Quando você achava que tinha entendido tudo sobre regressão, você percebe que a gente só está começando. Então, nos últimos dois vídeos, eu falei para vocês sobre regressão linear. E agora eu vou mostrar um outro tipo de regressão e que tipo de problema essa regressão atende. E essa regressão se chama regressão logística. Então, esse livro, novamente, vai ser o livro de base, Introduction to Statistical Learning, que eu usei também para regressão linear. E eu recomendo que vocês vejam esse debate de forma aprofundada no livro. E eu vou pegar justamente um exemplo que foi tratado nesse livro sobre logística, que é o seguinte. Ele está mostrando aqui, né, imagine aqui um cartão de crédito que você tem que pagar a conta, né, e aqui você tem o balanço, seria quanto você vai pagar para o cartão, o income seria a sua renda, né, e de cores diferentes aqui estão os caras que pagaram, né, os pagantes aqui de azul e os não pagantes aqui de alaranjado. Então, eu estou querendo estimar qual é a chance do cara não pagar o cartão, né, de acordo com uma das variáveis, nesse caso pode ser, por exemplo, o quanto ele tem que pagar no cartão de crédito, né, o valor que ele tem que pagar no cartão de crédito. Então, na verdade eu poderia analisar esse problema e também incluindo a renda na análise, certo? Mas por enquanto vamos considerar só o quanto ele tem que pagar para o cartão, certo? Então, você vai ver que dessas duas variáveis a que mais discrimina os pagantes dos não pagantes é o balanço, né, se você lembrar aquela aula lá da Paula, né, sobre teste de hipóteses, aqui a gente não está fazendo formalmente, mas somente vendo esse box plot você pode ver que o balanço ele discrimina mais do que a renda da pessoa. Então, a gente vai escolher o balanço para tentar determinar se o cara é pagante ou não pagante. Daí, você vai tentar pegar as ferramentas que você aprendeu no último vídeo e vai dizer assim, será que eu posso fazer uma regressão linear? O problema é que a regressão linear, primeiro, ela foi feita para, não sei se vocês lembram, mas em geral o que eu estou imaginando é que eu vou ter um valor numérico de entrada e um valor numérico de saída, né? É o mais comum, tá? Então, se eu tentar aplicar uma regressão linear num problema como esse, e aí está uma curva de uma regressão feita para esse problema, vocês vão ver que vai gerar essa reta aí. Mas o que ela está me dizendo, né? Vamos imaginar que eu quisesse saber a probabilidade do cara aqui em cima, ah, eu esqueci de falar, desculpa. Aqui eu tenho a renda, o tanto que o cara tem que pagar no cartão. E na vertical eu tenho só dois valores, zero quer dizer que ele não pagou, e um quer dizer que ele pagou. Não, não, desculpa, ao contrário. Zero ele pagou e um ele não pagou. Então, eu só tenho dois valores, pagou ou não pagou. Eu não tenho valores intermediários, certo? E aí, se eu fizer uma regressão linear, vai ficar uma coisa estranha. Inclusive, porque a regressão linear pode dar valores, como você está vendo aqui, negativos. E isso aqui quer dizer o quê? Quando o cara está aqui abaixo, né? O que isso está me dizendo? Em que ponto eu estou sabendo que ele vai se tornar pagante? Porque, na verdade, a minha saída não vai ser um número real. Por exemplo, 02 é o quê? Exatamente, né? Então, dá para ver que esse modelo, ele não é adequado quando a minha saída é uma saída categórica, né? Onde eu tenho valores em que eu tenho que decidir. Nesses casos, eu posso usar uma regressão logística, né? A regressão logística, ela vai usar uma curva, né? O modelo que ela vai usar para modelar o problema. É uma curva da regressão logística, que você está vendo lá de cá. E essa curva, ela é muito mais apropriada para você representar uma probabilidade, certo? Nesse caso, eu estou representando, essa curva está representando, dado um valor de entrada, que seria o meu, o quanto eu tenho que pagar no cartão, qual é a probabilidade de ele pagar o cartão. E essa curva representa a probabilidade. Ela representa valores sempre entre 0 e 1. Então, eu sempre vou ter uma probabilidade entre 0 e 1 e vou conseguir determinar se ele é pagante ou não pagante. Então, esse tipo de curva, ele é muito mais apropriado quando eu quero modelar esse tipo de comportamento, certo? E, em geral, o problema que eu vou encarar com uma regressão logística é um problema de sim e não. São dois valores, esse ou aquele, tá certo? E a curva vai tomar a decisão entre esse ou aquele. Depois, se eu quiser ter uma saída classificar com mais valores, eu posso também decompor o problema. A gente pode discutir isso mais para frente. Então, aqui, a gente está considerando que eu tenho duas saídas. Nesse caso, o pagante e o não pagante, mas, em geral, a regressão logística vai lidar com esses dois tipos de valores. Nesse vídeo, eu vou passar mais rápido do que no vídeo anterior, porque a gente não tem tempo de aprofundar em tudo. Então, eu vou somente mostrar para vocês qual é a função, não é? Vocês se lembram que eu tenho que ter ali uma função que determina como eu vou definir o valor de y, que é a variável dependente, a partir de x, que é a variável independente. E essa é a função logística, não é? Que eu vou usar para fazer essa modelagem, tá certo? Então, vocês vão ver aqui que eu tenho 1 sobre essa potência aqui, que vai gerar essa configuração de formato e vai gerar uma probabilidade, um valor entre 0 e 1, né? E o que você vai reconhecer aqui, eu vou falar disso de uma forma bastante superficial, é que você tem aqui aquela mesma composição que a gente usou na regressão linear. Depois, a gente vai, mais para frente, eu vou mostrar um vídeo que a gente vai generalizar isso para qualquer tipo de configuração de curva. Mas, por enquanto, eu quero que você imagine que aqui eu estou emplugando, encaixando uma equação que é equivalente àquela aqui dentro da regressão que a gente usou na regressão linear, que tem o B0 e eles vão ter o mesmo papel aqui, o B1X, tá certo? E tal como eu fiz na regressão linear, eu posso ter múltiplas variáveis aqui, certo? Então, deixa eu mostrar aqui um outro slide, eu não consegui botar todos no meu formato, eu vou pedir desculpas para vocês. Daí eu vou pegar emprestado aqui uns slides do Celso, né? Que, uma vez dividiu a disciplina com a gente, tem inclusive um excelente vídeo falando sobre essa parte. E aqui ele está mostrando um exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, de regressão linear múltipla. Deixa eu ver aqui. Então, na regressão linear múltipla, com multivariada, né? Que a gente chamaria, a gente tem aquela mesma ideia que a gente usou na regressão linear, ó. Regressão logística, tá certo? A gente vai, ainda nesse expoente, plugar tantos quantas forem as minhas variáveis de entrada. Então, a logística também é como a linear no sentido que eu posso ter N variáveis de entrada, ou variáveis independentes, e vou ter só uma variável de saída que é dependente, que nesse caso vai ser a minha probabilidade de ser não pagante ou ser pagante nesse problema, tá certo? Bom, eu quero mostrar para vocês como isso, então, essa regressão me ajuda a fazer isso. Eu vou mostrar esse exemplo dessa regressão no Orange, tá certo? Então, a gente vai construir aqui no Orange uma regressão linear. Para fazer essa regressão linear no Orange, eu vou puxar aqui aquele arquivo que é o Zumbi Survey, tá? Apenas lembrando, o Zumbi Survey é aquele que tem lá o nome do zumbi, os tipos biológico, químico, tecnológico, lembram disso? E tem também aqueles esquemas de GBC, GS, PBC, que são aqueles glóbulos, né? Deixa eu dar uma lembrada aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o problema do Zumbi Survey lá, né? Não sei se vocês lembram, né? Essa aqui é a tabela que eu importei, nome, tipo, se é masculino ou feminino, altura, peso, que a gente usou, inclusive, nos últimos vídeos. GBC, GS, PBC, SP. Então, o tipo pode ser biológico, químico ou tecnológico, que define a origem do zumbi. E aí, a gente tem essas contagens aqui, que são GBC é Green Blood Cells, GS é Green Substance, PBC é Purple Blood Cells e SP é Stick Paste. E, agora, o que eu quero no meu problema, que eu vou fazer aqui no Orange, é o seguinte. Eu tenho, então, eu importei isso aqui, tá? Então, eu quero determinar, será que eu consigo inferir o tipo de zumbi olhando essa análise do sangue? Então, eu tenho três tipos de zumbi, não é? Existe uma correlação entre as duas coisas? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é jogar um gráfico de correlação, certo? E a gente vai olhar aqui o seguinte. Bom, aqui são as correlações, na verdade, né? Eu poderia olhar por aqui, mas, na verdade, eu quero ver isso num scatterplot. Desculpa, então, vamos olhar aqui o scatterplot, vamos colocar o scatterplot aqui e vamos ver o seguinte. Olha só, eu quero colocar aqui, GBC e GS. Eu vou pegar dois indicadores desse e vou mandar pintar pelo tipo, certo? Então, vocês estão vendo o seguinte. Existe, realmente, uma divisão mais ou menos clara. Então, na horizontal eu tenho Green Blood Cells e na vertical Green Substance, não é? E você consegue perceber que aqui tem azul biológico, vermelho químico e verde tecnológico. E eu consigo perceber uma distinção entre eles de acordo com o tipo, tá certo? Bom, só que agora eu quero fazer uma regressão logística para ver se a partir de uma dessas leituras eu consigo saber o que ele é, tá? Então, vamos fazer isso. Mas, para fazer isso, vamos tentar ver se eu consigo, por exemplo, diferenciar o químico do tecnológico. Não, primeiro eu vou pegar um bem, bem, bem definido assim e depois mostrar as diferenças. O biológico do tecnológico. Será que eu consigo diferenciar o biológico do tecnológico, não é? Fazendo uma regressão logística? Tá. Então, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui para fazer isso, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que... Então, eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar, mas que eu não vou mostrar os detalhes como eu fiz, porque ele ficou bem complexo, tá? Vocês estão vendo que foi bem complexo e eu não quero mostrar esse detalhe aqui. Eu só queria mostrar para vocês um scatterplot que eu montei, tá? Eu vou tirar a linha de regressão, porque essa regressão não é linear. Um scatterplot que eu mostrei aqui, ó. Em cima, é se ele é tecnológico. Embaixo, é se ele é biológico, tá vendo? E aqui, na horizontal, eu estou colocando o GBC. Então, na vertical tem biológico e tecnológico. E na horizontal, eu tenho o GBC. Eu tive que fazer um esquema aqui para fazer a ordem de mistura dessa maneira. Então, na verdade, o que eu quero desenvolver aqui é uma regressão logística, né? Aquela curva da regressão logística para definir, né? E vocês conseguem ver que a regressão logística vai conseguir muito bem aqui definir quem é de cada categoria, pela probabilidade. Certo? Então, como é que eu vou fazer essa regressão logística? Vamos voltar para aquele nosso modelo que estava mais simplão aqui agora. Muito bem. Eu vou, então, selecionar quais são os dados que eu vou querer trabalhar. Certo? Então, eu vou usar a mesma técnica que eu usei na outra regressão. Eu vou dar um select column aqui. Na verdade, primeiro, antes de fazer isso, eu vou filtrar só os dois que eu quero, tá? Então, eu vou dar um select row. Select row permite que eu filtre linhas específicas, tá? Então, nesse select row, eu vou dizer que eu quero todos aqueles cujo tipo não seja químico. Então, se ele não é químico, vai sobrar somente quem é biológico e tecnológico. Certo? Bom, aí eu fiz essa filtragem e agora eu vou plugar aqui e vou dizer assim, olha, de tudo o que está aí, eu vou tirar esses caras daqui e eu vou dizer, a minha entrada, que eu vou usar aqui a variável livre, mesma regra que você usou na regressão, é o GBC. A minha saída, que é a variável dependente, é o tipo. Certo? Muito bem. Eu quero, então, que a minha regressão estime o tipo a partir do GBC, tá? Bom, a forma, se você quiser, então agora a gente pode fazer o seguinte. Para fazer essa regressão e como eu quero fazer um teste, agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que eu vou mostrar aqui só em linhas gerais e depois eu vou fazer um vídeo mostrando em mais detalhes como isso acontece, que é, a gente vai usar uma técnica de aprendizagem de máquina. E essa técnica prevê o seguinte, eu vou dividir os meus dados, eu vou usar um cara chamado Data Sampler. Eu vou dividir meus dados em dois grupos, tá certo? É, o primeiro grupo do Data Sampler, é aqui eu abro e digo, como eu quero dividir, então vai ser 70 a 30, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas vai ser 70 a 30. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo eu vou usar para treinar, para definir, para encontrar a curva, a regressão logística, a partir desses dados. Então eu vou usar um conjunto de dados, 70% dos dados, para fazer a minha regressão e encontrar a função para regressão logística lá. Tá certo? 70% dos dados. E 30% dos dados eu vou usar para testar as predições. Eu quero testar para ver se a minha regressão está prevendo adequadamente os dados. Como é que eu faço isso agora? Bom, então eu coloquei aqui o Data Sampler e eu vou colocar aqui, agora, a minha regressão logística. Eu vou colocar uma regressão logística e vou dizer que uma parte dos dados, que ele já coloca como default, ou que são 70%, vai ser usado para eu estimar essa curva da regressão logística. Tá certo? Maravilha. Agora, eu vou usar um recurso, que é um recurso de predição. O que é predição? Eu vou analisar como a minha regressão logística prevê se o zumbi é biológico ou tecnológico. Eu quero testar a minha predição. Tá? Então, eu vou conectar aqui, para fazer a minha predição, certo? É o restante dos dados. Se eu tenho que dar um duplo clique aqui e dizer, eu não quero usar os dados que foram usados para o treinamento. Eu quero usar o restante dos dados. Esse restante dos dados vai ser usado para avaliar se ele fez a predição correta. Certo? Maravilha. Então, eu tenho 70% dos dados que estão sendo usados aqui em cima para treinar o modelo, né? Para encontrar a regressão. E os outros 30% vão ser usados para eu testar os dados. Eu vou plugar essa regressão aqui. Tá? E agora o meu testador vai mostrar as predições que ele fez. Então, o que ele vai mostrar aqui é as predições que ele vai fazer nos dados de teste. Ele usou os dados de treinamento para treinar o modelo e, a partir daí, ele vai fazer as predições aqui. Então, ele está dizendo assim, olha, ele fez uma... Pela regressão logística, ele previu que era tecnológico, acertou, biológico, acertou. Você vai ver que ele acertou todos aqui. É porque, na verdade, você viu que o conjunto de dados estava tão bem definido, né? Que ele conseguiu acertar tudo. Tem medidas que eu ainda vou explicar no próximo vídeo, Precision, Recall, que eu vou mostrar mais para frente. Mas, basicamente, o que elas estão me dizendo é que ele acertou tudo. Tá? Essa foi fácil, né? Então, agora vamos fazer uma mais difícil. Eu quero agora... Vocês lembram que está fácil separar biológico de tecnológico. Mas e se eu quiser separar químico de tecnológico? Eles estão ali bem misturadinhos ali no meio, não é verdade? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, então, mudar a minha seleção, né? E no Select Rows, eu vou dizer que eu não quero aqueles que sejam biológicos. Então, vão sobrar os químicos e os tecnológicos. Tá certo? Tudo continua igual. Vamos ver se ele consegue fazer a predição adequadamente. Agora, você vai ver que o modelo já não ficou tão bom e que as predições, elas já não são das melhores. Tá vendo? Porque tem casos que ele vai errar. Então, vocês vão ver que as medidas de Precision Recall aqui, né? Vocês vão encontrar alguns casos que ele disse que era químico e, na verdade, era tecnológico. Como os dados estão mais misturados, caiu bastante. Aqui, você pode, que nem no outro, pedir para ver os coeficientes lá do beta zero, do intercept e do coeficiente angular. Tá certo? Então, aqui, se você olhar, ele vai te dizer aqui, olha, o intercept e o GBC quais são os valores. Tá certo? Na verdade, aqui, você também vai poder usar aqui para analisar a influência daquela variável em algum fenômeno. Eu vou falar sobre isso. Vamos imaginar que eu quero melhorar essa predição desses dois grupos. Eu posso incluir... Você lembra que ela pode ser múltipla, que nem a outra? Eu posso colocar quantas eu quiser. Então, eu vou incluir mais um cara nessa predição. Além de usar o GBC, eu também vou usar o GS na predição. Então, agora eu tenho um múltipla aqui, certo? Multivariado. Eu estou acrescentando duas entradas, duas variáveis de entrada para gerar uma saída. Eu estou melhorando o modelo. Aí tem toda aquela história do overfitting, tudo aquilo que a gente viu. Vamos ver, então. Então, se você olhar a saída agora, ele vai achar duas constantes. Uma para o GBC e a outra para o GS, né? E você está vendo que os dois contribuem aqui no processo. As minhas predições melhoraram bastante, tá? Foram de 70 para 90. Eu consegui um resultado bem melhor, acrescentando mais um valor na entrada da minha regressão logística. Então, o comportamento aqui é o mesmo que a gente viu na regressão linear. Eu posso acrescentar mais parâmetros. Ele vai fazer uma predição melhor, tá certo? Nem sempre, né? Mas é comum ele melhorar, mas eu tenho risco do overfitting. Toda aquela discussão. Eu também consigo olhar aqui e dizer para você o seguinte. Quem contribui mais, quem contribui menos para decidir a probabilidade de ser aquilo? A mesma coisa, tá vendo? Olha, o GBC, ele está ali em 1.6, né? Contribui mais. O GS, 0.46. Contribui menos. Eu teria que ver também, e isso é importante porque é meio complicado, eu tenho que ver as correlações entre eles, tá certo? Provavelmente eles são bem correlacionados e isso complica a história de colocar os dois. Mas o fato é, ou complica pelo menos a análise de quanto cada um contribui por causa da correlação. Mas de qualquer maneira, a gente melhorou o resultado na hora que a gente colocou o mais um, né? Então, o que significa que ele está contribuindo de alguma maneira. Bom, aí, feito isso, eu queria agora puxar para vocês mais alguns slides do Céus que fazem, que são também puxando uma análise feita no livro, né? Lá do que eu referenciei. Todos esses caras aqui são daquele livro que eu referenciei, que mostra algumas reflexões interessantes, tá certo? Aqui, ele faz uma análise justamente daquela coisa, se você tiver várias variáveis independentes, e aí você vai fazer essa regressão multivariada aqui, tá? E aí, nesse caso, ele está voltando àquele problema lá do pagamento do cartão, né? Então, aqui ele está definindo, aí tem quanto é o pagamento do cartão, né? Quanto é o valor, a contribuição disso, quanto o cara está, a renda dele, e se ele é estudante ou não. Você pode ter também uma variável categórica, que você vai transformar em um valor e pode ser usado para isso. Se o valor é positivo, quer dizer uma associação positiva. Se o valor é negativo, quer dizer que é ao contrário. Então, se ele for estudante, ele inverte, tem mais chance de ele pagar o cartão, tá certo? Então, como os coeficientes são representados, na verdade, em log, eles representam as chances de odds ratio, né? Que significa que eu estou representando as chances, né? Ou as chances ou a razão de probabilidade, né? Então, no fundo, eu poderia interpretar assim. Quanto esse cara aumenta as chances de você não pagar aquele cartão, certo? Então, esse odds ratio, que é o aumento das chances, você pode interpretar. Se a variável que você está colocando na entrada for categórica, tá? Quanto você mexe na chance, se você tem sim ou não aquilo ali, ou determinados valores. Se for uma variável contínua, né? Quanto você contribui na razão de probabilidade, dado o aumento daquele valor. Isso é usado, por exemplo, e é muito usado, por exemplo, quando você vê um estudo na área de saúde, que diz assim, Ser fumante aumenta em tanto as chances de você ter câncer no pulmão. Ele é calculado, isso é definido muitas vezes, e é bem recorrente, por uma regressão logística. Você vai conseguir calcular, porque a regressão logística, ela calcula justamente a probabilidade, né? A chance daquilo acontecer. Então, você vai dizer assim, Quanto aquele componente aumenta as chances de você não ter câncer, e assim por diante, tá certo? Então, isso eu espero que tenha mostrado para vocês. Aqui está mostrando aqui, olha. Por exemplo, Ser um estudante aumenta em 50% as chances, não, reduz em 50% as chances de você não pagar. Por quê? Como é que ele calculou isso? Ele pegou aqui o valor do coeficiente, né? Aí vocês devem se lembrar que ele faz é elevado a esse coeficiente, que é menos 0,6, e isso deu 50%. Então, se você é estudante, você reduz em 50% a chance de não pagar, tá certo? Aqui ele está olhando o valor do balanço, tá certo? Então, ele mostra o seguinte, ele pegou aqui o valor do coeficiente, colocou aqui na potência, né? E ele diz o seguinte, cada dólar a mais na sua conta, aumenta em, na verdade não é 0,06%, você tem que tirar dois zeros aqui, é 0,6%, porque como está em percentual, eu teria que ter... Então, aumenta em 0,6% as chances de você não pagar. E é assim que, por exemplo, nesses estudos, você define o quanto aqui, o quanto uma certa, o crescimento de uma certa variável, aumenta as chances de uma outra variável. Tá certo? Bom, eu espero ter mostrado aqui, as aplicações e a importância da regressão logística, tá certo? E na descrição desse vídeo, tem a página, se você quiser mais informações, e aqui está a licença e os agradecimentos. e aqui está a licença e os agradecimentos.